E aí gente, estou preparando aqui uma galinha, só que não deu tempo de eu filmar, mostrando, tratando, né? E agora eu passei o limãozinho aqui, tá? E estou limpando ela, para não temperar ela aqui, não lembra? Estou limpando com limão e vinagre, ó. Vamos botar aqui a cebola, agora dentro, a cebolinha roxa. E aí Machuca, papo, 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 papo. Machuca, capoca, pode ser machucada. Machuca, papo, 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 papo. Machuca, papo, papo, papo. Vou botar o tomatezinho aqui, gente. Vou botar o tomatezinho aqui, gente. Vou botar o tomatezinho aqui. Vou botar o tomatezinho aqui. Vou botar o tomatezinho aqui, gente. Vou botar o tomatezinho aqui, gente. Vou botar o tomatezinho aqui. Vou botar o tomatezinho aqui. Vou botar o tomatezinho aqui. Tá um cheiro aí, gente. Vocês não imaginam o cheiro que tem essa galinha. Vou botar pra cozinhar ela e depois eu trago o resultado aí pra vocês. Preparando também aqui, pessoal, arrozinho, né? Com cenoura. Vou botar o tomatezinho aqui. Vou botar o tomatezinho aqui. Vou botar o tomatezinho aqui. E aqui tá agora o macarrão. Um almoço simples aí de sábado, né? Que a semana passada foi uma correria. na construção lá da chácara. Esse final de semana nós estamos aqui, né? botar o tomatezinho aqui, né? Feijãozinho tropeiro. Daqui a pouco vão fazer um tropeirinho, né? Ainda não tá tropeiro. Vou mostrar aqui a galinha como é que tá ficando, ó. Bem galeguinha. Galinha maravilhosa. Fica uma delícia. Daqui a pouco eu trago o resultado aí do almoço já pronto. Beleza, gente? E aí pessoal, o almoço já tá pronto. Vou colocar aqui. Vou colocar pra experimentar essa delícia. E aí 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 Mão finalizar esse vídeo, né? É squeezingar aí no canal, se inscreve tá certo? É Não esquece de deixar o like, tá? Tô aqui com essa maravilhosa! Aqui, ó! essa maravilhosa comida. Comida deliciosa, comida de sábado